Você pediu e esse vídeo aqui chegou pra te alegrar Basicamente eu vou mostrar nesse vídeo o Top 10 Recallers do Camoebas A nossa tarturuga maravilhosa aí que nós adoramos e temos aí vídeos essa semana toda Inclusive se você tá gostando do especial Camoebas, escreve aí nos comentários E manda bala compartilhar com seus amigos esse vídeo bom Não sabe a hora dos vídeos ainda? Todos os dias às 10 e 15 da manhã Não perca nenhum vídeo do canal, se você é um feirinha deixa logo seu joinha E se inscreve logo pra não perder os vídeos do canal Mano, você quer ter um canal tão grande quanto o meu Não sabe como fazer, não sabe como gravar seus vídeos, como fazer thumbnails, etc Mano, acessa agora o meu curso Como Ser Um Youtuber Tenho certeza que ele vai solucionar todos os seus problemas aí E tenho certeza que você vai conseguir ser um youtuber tão grande quanto eu Então acessa logo aí, vem estudar com o tio Fera Ah, mas Fera, precisa ter idade pra isso? Não, se os seus pais te acompanharam durante o curso, você consegue fazer ele tranquilamente Até sozinho aí, mano, dependendo da sua idade Beleza? Então vamos que vamos aí, bora logo pro vídeo Vamos lá, em décimo lugar, Alcatea, da nossa lista maravilhosa A gente tem a skin EVA01, ok? EVA01 aqui é essa skin aqui que chegou agora Alcatea é basicamente aí uma skinzinha de metálico Com detalhes aí tops, Alcatea, detalhes vermelhinhos aí em toda a skin, certo? Achei bem bonita ela, gostei bastante aí deles terem colocado ela na lista Sou bem fã E também tem esses detalhes... Mano, eu adorei esses detalhes vermelhos, esses cinza aqui Mano, eu gostei demais Eu acho que eu dou uma nota 7 pra essa skin aí, mano Eu gostei demais dela Mas ela ainda é décimo lugar, né? Então vai ficar com um setzinho mesmo E é isso Sete pra você, EVA01 Boa sorte aí na sua caminhada E agora eu chamo o nono lugar, Alcatea Vamos prosseguir Alcatea, temos aqui em nono lugar a skin Moonlight A skin Moonlight, Alcatea, é essa skin verdinha aqui Com detalhes aí um pouco em azul, certo? É meio que um verde aí com azul É bem bonita, achei bem da hora ela Tem muitos detalhes nessa skin aqui do Camoebas Então eu adorei ela, Alcatea O único problema aí que eu não gosto muito dessas skins É que elas brilham muito Olha só o quanto ela brilha Achei que até dá um problema aqui no olho, cara Ela brilha demais, principalmente quando você tá com gráfico que nem o meu no Ultra Então você já sabe, meu amigo Que o negócio é doido aqui, cara A skin brilha demais Enfim, Moonlight, né, cara? Lua aí, mano Luz da lua Deve ser por isso que ela brilha tanto assim, cara E não, quando eles apertam o V não muda, cara A textura, o brilho aí é diferente O brilho fica padrão como o próprio do Camoebas Beleza? Então, bora! Próximo aqui, Alcatea, é da nossa lista Oitavo lugar Eu esqueci de falar, anota aí pra Moonlight Anota pra Moonlight aí, Alcatea Vai ser o maravilhoso 6 aí Porque ele brilha demais Mas agora temos a skin Noir Noir, Alcatea Essa skin maravilhosa aqui Que está em oitavo lugar Não sei porque ela estava em oitavo lugar Pra mim, ela estaria em primeiro Tão bonita que ela é, cara Muito linda Olha só que detalhes pretos aí Com brilho branco Bem da hora Como eu falei, Alcatea Quando eles utilizam o V Vai pra essa coloração aí, beleza? Coloração azulzinha aí Com verde Padrão do Camoebas Ok? Mas é bem legal Curti demais Gostei demais a Noir A Noir pra mim Vai uma nota 8,5 Ok? 8,5 aí pra skin Noir Valeu aí, mano Top demais Agora a gente vai pra skin Imagine Dragons O nome da skin é Radioactive Que é a radioativo Aquela música do Imagine Dragons Que a gente conhece Não me dá copyright Imagine Dragons Pelo amor de Deus Que eu só falei o nome da música Radioativo, cara Olha só que bicho verde Com preto muito brilhante E muito, muito louco Caraca, velho Eu não esperava que a skin radioativo Fosse ser assim Muito brilhante E verde, velho Olha isso Louco, cara Parece urânio, mano No caso tem uma skin aqui na frente Alcatea é da nossa lista Que é urânio, beleza? Essa daqui é em sétimo lugar Radioativo Essa skin é top demais Alcatea Vou dar uma nota aí 6,5 pra ela, cara 6,5 Porque eu não gosto De skin muito brilhantes Ok? Então vai ficar aí Com a nota 6,5 Por enquanto Vai embora Seu radioativo Esperamos aí agora O sexto lugar Em sexto lugar Alcatea Eu coloquei aí A nossa skin Chamada Phantom Ok? Então a Phantom É essa que está aqui Ok, Alcatea? A Phantom Alcatea Essa skin aqui Maravilhosa Alcatea Toda branca Em cima, ok? Com detalhes verdes aí Muito da hora Gostei demais Da Phantom Certo? Porém ela brilha demais Então eu vou dar apenas Uma nota 7 pra ela Gostei desse branco Gostei do preto Gostei do verde Curti demais todas elas Enfim, Alcatea Vou dar apenas um 7 pra ela Brigadão aí Phantom Vamos aí agora Para as nossas últimas Ok? Agora os De 5 Até 1 Até o primeiro lugar aí Dado pela nossa equipe Inclusive você pode fazer A sua própria lista E escrever aí nos comentários Ok? Quem fizer a lista aí Eu dou uma meia Aí nos comentários Fechou? Nosso 5º lugar Alcatea É a skin urânio Mas peraí cara Você ainda não deu like Nesse vídeo Não esquece de deixar o gostei Aí embaixo E já compartilhar Com todos os seus amigos Cara é muito louca A urânio velho Que isso mano Olha que da hora Velho Caracas mano Não esperava hein Não esperava Caraca É muito linda Caraca Eu acho que é minha skin favorita Velho Olha isso Que bonito velho Ficou no Camoeba Que isso aqui na primeiro lugar Equipe de gravação Pelo amor de Deus Cara Que isso aqui na primeiro lugar Não mano Nossa senhora A urânio é maravilhosa 10 cara 10 10 demais Olha que da hora Velho Ela tem Um negócio escorrendo Dela mano Sei lá É padrão né Do camoebas Mas parece que tá escolhendo Dela Tem um topete aí Muito louco Do Michael Jackson De lado Cara muito da hora Cara Curti demais mano Parabéns aí A urânio Quinto lugar aí 10 10 Parabéns 10 não pra tu Cara Primeiro lugar aí Cara Volta lá atrás Agora que a gente vai tirar A foto final depois Viu seu filho da mãe Não vai dar menu não Em quarto lugar A Ukatea Temos aí A skin solar A skin solar A Ukatea Essa skin maravilhosa Que está vindo aí Certo Não estou indo pra lá Pra não mostrar pra vocês Muita coisa Mas enfim A skin solar É essa aqui A Ukatea Que é parecido Com o estilo da urânio Beleza Só que ela brilha Um pouco mais Que a urânio Ok Muito bonita também A Ukatea Gostei demais Bem temática Achei ela bem topzera Também Nossa olha isso Pelo amor de Deus Alguém me ajuda Olha que da hora Cara Muito louco Cara Muito da hora Curti demais Cara Solar também Eu vou dar uma nota 9 Porque ainda não chega Perto da urânio Mas solar Tá de parabéns Aí Solar Você é muito bonita Por isso que você está em quarto lugar Agora vamos Ukatea Para os três últimos lugares Vou chamar a skin limbo Ok A skin limbo Está vindo aí Ukatea Para nos alegrar A skin limbo Ukatea Preta com branco Com o branco Com esse brilho maravilhoso E o preto Aí bem escuro Cara Olha isso Que da hora Tem umas partes Que é meio cinza Meio prata E tem outras partes Que é um preto Bem escuro Caraca Muito da hora Curti demais A skin limbo Mas ainda não é uma das favoritas Acho que eu vou dar uma nota 8 Para ela Mas está aqui em terceiro lugar Da nossa lista Beleza A nossa listinha aí Ainda teremos o segundo E o primeiro lugar Daqui a pouquinho Curti demais A limbo Parabéns mano Da hora demais Vamos que vamos aí Para os próximos lugares Segundo lugar Ukatea Olha só Até onde a gente chegou Mano A skin Ectos Kelly A skin Ectos Kelly Olha que da hora Velho É mais bonitinha É mais Nossa que legal cara Que skin da hora Skin Ectos Kelly Ukatea Cinzinha aí Toda cinzinha aí Com amarelo E meio que um Laranja embaixo dele Achei bem da hora Ukatea Curti demais Ukatea Mas ainda não chega No nosso top 1 Está em 9 9 e 9 para você Está no top 2 Está no top 2 Mas eu quero ver esse top 1 Viu Ukatea Quero ver esse top 1 Eu já sei qual que é Ukatea Mas acho que vocês vão se surpreender Do mesmo jeito Cara Essa skin top 1 aqui É conhecida por muitos Amada por poucos Odiada por alguns Enfim Nossa skin top 1 Ukatea É essa aqui Skin Volcane Volcane que novamente Novamente aí Top 1 Ukatea Acho que é a skin mais bonita Realmente Ukatea realmente Merece aí o top 1 Acho que realmente É a skin mais bonita Aí do Camoebas Bem da hora demais Cara Olha isso Que louco Usou Volcane Que só não entra na água Que senão você vai apagar aí E eu estou aqui também Quietinho Estamos todos reunidos aqui Para festejar Que você chegou até aqui no vídeo Muito obrigado a você que assistiu Se você quiser ser da minha equipe de gravação É só entrar no meu Discord Alkatea Beleza? Não esquece de deixar o gostei aí embaixo Assistir os vídeos só aparecendo aí na tela Um beijão do seu coração E até o próximo vídeo Me segue no Instagram FeraOficialAnderline E um abração E até mais Valeu! Podem brigar Vai Tá liberado Meu Deus do céu Olha a bagunça Fiquem com a briga aí Azul ganhou!